Isso é correria, quando o meu Deus tá em casa O moleque se abasta, vem pra dar uma espirada Se for pra mudar pra cá Se tô gostando, vem geral com a mão pro ar Eu não vim dividir, eu vim para multiplicar É assim ó, o rap é um jogo, tu tem que saber jogar Humildade tá em alto, meus amigos também tá Quando o moço abatida, meu corpo perde a linha É uma coisa inexplicável, vagabundo perca a mim O que na parada é séria, tu tem que saber chegar Humildade prevalece, eu vim pra mudar o placar O rap é caô, eu não tô falha, eu chego quase uma pedrada Quando eu com esse tom, o meu coração de esparar Humildade prevalece, sempre estou com meu amigo Mas se tem a mancada, eles tão correndo o perigo Porque eu chego no swing, o rap é compromisso Mano, o rap é compromisso Vai, Didi Eu tô daqui, a gente me conhecia Me desconhece Já vai o meu parceiro, o Benito da MC aqui Porque ele tá comigo Tá bom Chega mais O سato é na conta, das minhas emoções Da minha família, de cada situação Que eu passei e que tô vivendo Eu canto por amor O ritmo é plenático Canto ritmo e poesias é pedeist Falo a boca de cada perto Das minhas regras, mas continuo Na minha de frente Eu vou tremer o mundo, vou chocar de recuo O rap me levou, me fez eternizar Nem para dar reforma, o rap me tocará O sentimento é invadido e quando eu venho está cantar Eu vou cantar no rap e não paro de cantar Pois meu dia é dia, eu levo isso a sério Eu sempre me pergunto, será que isso que eu quero? Mas uma coisa me fala que dentro de mim vai em frente Nesse caminho eu não tenho fim A gente faz música, o prato que não sabe O mundo vai te ajudar, a luz dela pode nascer prática Mostrando a verdade que eu te dar no dia a dia Contando a nossa vida no ritmo e poesia A gente faz música, o prato é eternizado O mundo vai te ajudar, a luz dela pode nascer prática Mostrando a verdade que eu te dar no dia a dia Contando a nossa vida no ritmo e poesia Corro de sentimento em cada linha da minha letra Levo a verdade na pauta da minha careta Pois pastor, o rei, o teu nome é do que se pode O que eu faço é porque eu sou de curador, a profissão Mas eu quero dinheiro, sei que eu fiz nenhum bom Porque sem dinheiro não, dá pra fazer só E crescendo no lixo agradável E me ganha dinheiro, fazendo o que eu amo de verdade E se eu sou feliz A minha bala, minha boca, minha vida Canto para levar a alma Assim eu fui vivendo, fazendo minha escorreria Fazendo o meu rap, quando a lua ligue aqui As histórias que vivi, as histórias que escutei Tudo que eu aprendi, tudo que eu escutei Fizeram esmeralda, a música que eu parei A gente faz música pra eternizar A pergunta que é 30 anos, ela continua a tocar Contra a nossa verdade e continua no dia a dia Contra a nossa vida, no ritmo e poesia A gente faz música pra eternizar A pergunta que é 30 anos, ela continua a tocar Mostrando a verdade e continua no dia a dia Contra a nossa vida, no ritmo e poesia Aê! Vai fazer caminhão aqui, uma estruturação, galera! Vai, vamos aqui o Val, mano! Aqui é total fô, tá ligado? A gente tá vendo o coletivo aqui, e chama total fô, mano! Entendeu? A gente tem um grupo aqui três entregantes, tá ligado? O terceiro não veio, eu quero que não deu mesmo! Vamos aqui, Val, pode faltar! Oh! Isso aqui é total fô, vendezes MC, vendezes MC, vendezes MC, vendezes MC, pano alto nos valentes, fazer a casa cair! Isso aqui é total fô, seguindo na correria, gostando de desempenho, rica da batida, assim vou bem gostando que, da mão de bobeira, não consegue acompanhar, eu volto pra comer poeira, se ficar no meu palinho, correu morando pela azul, vou dar pra frente e acerto, tô chegando pra pintar! O que eu te conto é galega, com o teu feno e camarola, tem a introdução da meia, pra chegar no teu dação, porque eu sou que jogue a beira! Oh! Murito quando chega, quando volta na mesa, eu tenho que MC, vendezes MC, vendezes MC, produto de qualidade, é forte de viciar, é rap na sua pastola, fazendo pra viajar, se você tá entendendo então, vem chegar pra cá, que é só fechar no grande, que eu sei que vai gostar! Isso aqui é total fô, não me pego a vaidade, só me pego a verdade, gostou da sua capacidade, pra viver nessa cidade, quando eu faço rap, pra poder abrir seus olhos, então mantenha o foco, e não lido pro meu pé, eu faço meu trabalho, eu faço a minha arte, dizer que sou vagabundo, não entendo o que eu faço, eu liberto a sua mente, eu toco o seu coração, faço mais que o necessário, pra ganhar mais que pra copo, mas quando eu sou perfeito, sempre alguém vai criticar! ai eu vou deixar pra lá, eu vou deixar de me descalar, no meio do meu cheiro, é nossa hora vai chegar, isso aqui é total fô, pra ganhar com seu legal! O chão é gold, já a vista não de longe, a vaga até o estete pode crer, toda porra chefe é quente, o rosto é diferente, o risco é embosente, começo a atirar e descarrego, todos os pets, tem que deixar fluir, aqui é total flow, é na hora do meu jogo, eu represento e mando fô, vai da nossa frente, nós chegamos pra ficar, a beleza é diferente, nós viemos para multiplicar, nunca vão conseguir me parar, porque o nosso poder é a norma, pra pagar! se você não me conhece, então possa respeitar, isso aqui é total flow, nós viemos para ficar, vai logo, enxerga o corpo, hoje o dia tá maneiro, chama a urbana do mundo, pra fazer um fô maneiro, não vou ter com dinheiro, nós temos desempenho, e tu fortalece, pra quem tem conhecimento, de várias ocasiões, e várias situações, nós viemos para botar, essa nova geração, cada voando, pega o outro, pega o pra cima, e vem com um pique, se limpar o beat, eu não sou incrível, mas eu chego, fazendo a minha arte, mas, quando eu chego, sempre parto com um ataque, isso é de natureza, não vou além da beleza, sempre quando eu entro, puxo sempre, mas vai tentar pelo, eu reescrevo, para eu ter respeitado, humildade prevalece, quem é homem de verdade, não vou pegar mulher, mas com capacidade, de chegar junto com medo, e fazer a sua fé, isso é arte maciante, não é arte formal, eu chego, e demonstro meu, sou nacional, com muita capacidade, eu cheguei, é turatismo, deixei quando eu fluir, eu sempre chego, pra interagir.